Roubando o cofre das pessoas a raar. Vou procurar a vítima. Achei. Batendo na porta para ver se alguém abre. Batendo a cabeça na porta. Além de não ter ninguém em casa, tinha uma criança chorando. Procurando outra vítima. Vou aqui mesmo. Bate na porta, bate. Tô sem paciência, vou entre a pequena mesmo. Tentando, entra. Entrei. Procurando o cofre. Achei ebá. Bota a bomba. Corri. Socorro me ferro. Teleportei. Peguei o dinheiro. Tchau, caô. Até o próximo roubo cake. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.